Fala aí galera, tudo bom? Estamos de volta aqui galera, para dar continuidade no projeto do aquário Agora eu vou fazer a parte de cima do aquário, vou fazer a tampa ali Depois que eu terminar a tampa, vou fazer a iluminação, a filtragem, fechou? Aí depois disso, vou fazer a parte de baixo Mas eu já cortei as madeiras aqui, vou mostrando para vocês Provavelmente eu não vou terminar hoje, até porque eu tenho que pintar ainda É uma coisa que leva tempo, depois tem que passar a massa na madeira Para dar uma corrigida nos buracos que tem Mas vamos indo, fica comigo Vamos lá, para começar vou mostrar as madeiras aqui para vocês Essa aqui vai ser a madeira de trás Essa aqui vai ser a da frente E essas duas ali, vai ser as madeiras das laterais O aquário tem 70 de comprimento por 50 de largura, fechou? Aqui ó, essa aqui que vai ficar aqui atrás, está com 71 centímetro Aí essas daqui, que vai ser as da lateral, estão com 53 centímetros E essa maior aqui, 75 centímetros Essas duas aqui eu vou colocar nessas madeiras laterais aqui ó Que vai ser onde vai apoiar no vidro do aquário E aí galera, essas madeiras aqui também, elas tem 19 centímetros de largura, fechou? Eu vou deixar no aquário um beiral com 4 centímetros Lembrando que essas das laterais aqui ó, ela está com aquele tamanho Porque elas vão ficar pela parte de fora aqui dessa madeira E essa daqui ó, ela está maior por quê? Porque tem os 2 centímetros da madeira E como ela vai ficar na parte de fora Eu já aumentei aqui Por exemplo, essa está com 71 Aí vai ficar mais 2 centímetros daquela madeira Vai ficar 2 centímetros aqui para fora E aqui mais 2 centímetros Ou seja, 75 Está daquele tamanho que é para cobrir os encaixes dela aqui né E assim ficou o começo da montagem galera Comecei por essa parte de trás aqui ó Que é a madeira que ficou por dentro Aqui, como eu tinha dito, os 2 centímetros que ia ficar para fora Depois coloquei já os apoios aqui Que vai ficar no vidro do aquário Eu coloquei aquela de trás Depois coloquei as dalas laterais E depois cortei mais essa aqui Que está com o mesmo tamanho daquela lá de trás Porque é para a madeira não ficar abrindo né Assim pelo menos ela ficava travada E ficava mais fácil Não ia ficar saindo de esquadro Aí depois cortei essa E depois cortei aquela ali também Para ser o apoio né Que é ali que vai ficar o filtro que eu vou colocar Aí turma, terminei de montar a parte de cima do aquário Aqui eu coloquei a dobradiça A parte de cima fiz um relevinho aqui Um relevo não Fiz uma depressãozinha aqui Aí ficou assim ó Lembrando que aqui eu estou cortando com a serra mármore né Então ela acaba que não tem como esquadrejar Ela deixa a madeira bem esquadrejadinha certinha né Porque a serra mármore gira muito rápido galera Aí aqui ficou uns detalhezinhos Umas diferencinhas aqui Mas no mais está bom Agora eu vou dar uma lixadinha nele todo E depois passar a primeira demão de tinta Para mim já terminar essa parte de cima aí Aí galera A primeira demão de tinta Eu fiz a base de 20% água Aí agora esperar no mínimo 5 horas E no máximo um dia Para dar a segunda demão né Como já está escurecendo Eu vou dar a segunda demão amanhã de manhãzinha Aí galera Apliquei a segunda demão ó Passei primeiro por dentro Depois virei ela Passei por fora Aí enquanto está secando aí Eu vou começar a mexer no filtro aqui Eu vou mostrando para vocês Aí galera vamos lá Ficou esse bodezinho com água aqui para lavar as milhas A tampa aqui eu já abri Para as pessoas que querem Como está a situação Bem sujo né Cheio de areia também Porque a bomba desse filtro Estava muito baixa Então Ficava jogando areia para cima Até porque foi Essa própria areia girando ali Comeu o empilher Aí a bomba parou de funcionar né Vou jogar as milhas aqui dentro É aqui galera Carvão ativado Carvão ativado Aqui mídia E aqui mais mídia Ai galera Tirei o carvão Mas essa água preta aí Não é do carvão não É sujeira mesmo Está marrom na verdade né Tem uma quantidade legal Vou tomar uma lavada nesse carvão aqui Vou pôr ele de novo E também tem uma quantidade legal de mídia Eu queria ver que tenha Um quilo e meio mais ou menos De mídia Aqui na verdade não é por quilo né Por litro Uma coisa assim Aí vamos jogar água fora Essa água eu vou jogar na horta aqui Aí galera jogando na horta Aí já lavei as mídias Já lavei essas mídias aqui com água corrente Até porque esse fio estava desativado Essa coisa está desativada faz tempo A biologia que tinha nele já vazou Carvão também eu já lavei Agora eu vou dar uma lavada aqui Nesse perlão aqui Porque o perlão eu tinha costume jogar fora Mas depois eu percebi que é Perda de tempo Ele até você poder jogar fora Dá para usar bastante Tem gente que usa uma vez e joga fora né Nada contra mas Prefiro lavar e usar mais vezes Vou dar uma ajeitada no perlão agora Aí galera Terminei de lavar o perlão Olha como ficou branquinho Dá para lavar Dá para usar várias vezes galera Eu acho que é desperdício Tem que ficar trocando né Mas tá bom Agora é só montar O filtro Já era Aí galera Vou mostrar para vocês como que eu monto Lá embaixo As mídias biológicas Depois Mídia química Que é o carvão E depois o perlão Prontinho Tá vendo como é simples Aí aqui ó A tampa não lavei ainda Eu vou encaixar a tampa aqui E colocar a mangueira Aí lembrando que geralmente Eu só tiro só essa tampa E ela não tem Ring aqui Nem nada tá Ela só é vedada assim Até porque se ela Gotejar Não é um problema Que a água vai continuar Caindo para o aquário Mas ela não goteja não Fechou Aí galera A bomba que eu vou usar É essa SB1000 Aí eu troquei o empiller dela Porque o empiller dela Estava quebrado Paguei 20 reais Esse empiller Esse ferrinho aqui Comeu e quebrou Por causa da areia Aí galera Então terminei a tampa Já pintei ela Toda Só não coloquei a parte elétrica Aqui ainda E depois já fiz A porta aqui galera Coloquei uma dobradiça Aqui por fora Que por dentro Não ia dar certo Aqui Coloquei Dois puxadores Coloquei essa Essa madeira aqui no meio Para tirar aquele Corte aqui De Corte aqui Esse corte aqui de dentro Entre as duas Aí só vai faltar Uma trava aqui nela Para mim Vou pôr uma trava de rolete Só que eu já comprei Pela internet Só que ainda não chegou Mas aí eu vou terminar Então eu vou tirar a trava Quando chegar eu instalo Aí aqui Coloquei Uma outra fileta De madeira também A largura da porta Aí Olha como estava ficando Galera Aqui eu já enchi De massa aqui Passei uma massinha Agora vou dar uma outra Corrigida na massa Hoje como está muito frio Eu acho que não vai secar rápido Aí depois eu vou passar Uma massa aqui Para tampar uns buraquinhos Que tem nessa madeira E depois Tacar o branco Que aqui eu vou colocar A massa também Para tampar Depois tampar os parafusos Que os parafusos Estão para dentro E já era Finalizado o aquário Galera Terminei aqui Tudinho Pintei Vou mostrar para vocês A parte de baixo Dele Por dentro Eu não pintei Deixei esse interior Rústico mesmo Ali cortei Umas madeirinhas Para encaixar ali E virar essa parte De baixo Depois coloquei Uma outra madeira Aqui Para não ficar Aquele buraco Aqui embaixo Tudo com madeira Mais rústica Mesmo galera Aí aqui galera Na parte da tampa Coloquei uma lâmpada De 60 centímetros Aqui 1200 lumens Depois fiz uma espécie De extensão Comprei essa parte Aqui Peguei um fio Passei por aqui Aqui eu fiz um furinho Com a tomada aqui Fiz uma espécie De extensão Para três módulos Aí aqui Coloquei a lâmpada Na tomada Aqui já E mesmo assim Ainda coloquei Um interruptor Aqui ó Interruptor fixo Para não ficar balançando Aí Fica bacana aqui Para ligar e desligar A luz É bem simples aqui Aí galera Como tem três módulos Para energia Três módulos de tomada Dá para pôr Vai pôr a bomba Ainda vai sobrar um Que é para Caso a pessoa queira Colocar o termostato O aquecedor Da água aí Aí a parte daqui Eu já tinha mostrado Para vocês Até porque Não está dando Muito reflexo Não está tão fácil De ver Agora só vou Esperar chegar Aquela pecinha ali Para travar ela Ali por dentro E já era E está pronto Galera E assim foi como Ele ficou a noite Turma Espero que vocês tenham gostado É bastante trabalho Mas gostei para caramba Do resultado Achei que ficou bonito Demais Tudo branco Então é isso aí galera No mais é isso Se você gostou Deixa um like aí Que assim você ajuda A nós E é isso aí Obrigado por terem assistido Pessoal E até a próxima Fiquem bem Um abraço Para todos vocês Um abraço